Pessoal, antes do vídeo começar, eu quero avisar pra você que esse vídeo é uma ironia e não tem uma intenção também de fazer as pessoas gargalharem de lir. É só uma ironia, um ASMR diferenciado, não é muito sério, tem umas piadinhas aqui, umas piadinhas ali e pra você que não viu, eu fazia um tempo atrás no canal e eu tô pretendendo voltar. Então se vocês querem que eu volto pelo menos toda semana, duas vezes por mês, um ASMR comédia com tema diferente deixa o like nesse vídeo, porque se vocês deixarem bastante like eu vou ver o que vocês querem mais. Então aproveitem o vídeo e pra quem tava pedindo ASMR comédia, fiz isso com muito carinho, a volta do Professor Maluco. Espero que vocês gostem, hein? Deixa o like e é uma ironia esse vídeo, tá bom? Beijão do livro, fica com o vídeo agora. Seja bem-vindo ao canal A-N-E-L-I-P E olha que as folhinhas, tchau, pinta E relaxa Não precisa, não precisa, não precisa, não precisa É muito atrasado, meu Deus, eu sei... É muito atrasado Como é todo mundo me lhe adessando Não tô enxergando nada. Ai, esqueci de pôr óculos. O quê? Pera. Eu tô numa escola, numa faculdade. É o quê? Eu sou professor? Pera aí, pera aí, pera aí. Alguma coisa errada, não pode ser verdade isso aqui. Como assim? Faz o menor sentido. Esse meu caderno universitário... Caderno universitário não dá pra achar nada. É verdade. Eu passei. Eu sou professor. Eu confundi aqui com... Eu confundi aqui com a minha faculdade. Aqui é a escola. Meu Deus, por isso que tá um cheiro de bosta. Nossa, eu tinha que ter percebido. Como que eu não percebi isso? Como que eu não percebi isso? Eu fui formado, bacharelado, mestrado, doutorado, magistrado, Bolsonaro... E eu não consegui. Fiz tudo isso e não consegui. Fiz tudo isso e não consegui. Também tem que ser essas faculdades bosta que eu fiz. Fiz tudo isso. Fiz tudo isso. Fiz tudo isso. Fiz tudo isso. As unidas. Desculpa, galera. Fim de que vocês não viram nada que aconteceu aqui, tá bom? Fim de que é trollagem, galera, hein? É trollagem, Alex. Fim de que é trollagem. Fim de que é trollagem, hein, tá? É pegadinha, é pegadinha, pô. A camera deu. Calma. Deixa eu ver o que eu tenho que passar hoje aqui. Não sei nem o que eu tô falando. Meu primeiro dia de aula. eu dando aula eu não sei o que eu tenho que passar deixa eu dar uma olhada aqui aqui diz que eu tenho que me apresentar pegar a lição de casa que o outro professor deixou pra vocês eu acho que é isso não sei ler muito bem a faculdade de matemata não de português não devo ensinar português pra vocês eu não se mereço isso tá bom vou me apresentar pra vocês corrigir a matéria do outro professor e é isso vocês que me atuam bom deixa eu apresentar a vocês alunos meu nome é pá da testa não te interessa caga na mão e passa na testa entendeu é assim que funciona e eu sou professor de matemata 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 já falei não sou professor de português sou professor de matemata então não tenho que ensinar português pra vocês não sei se você estiver professor de português que eu vou dar aula de matemata se você quiser perguntar pra mim como você fala eu também vou fazer aula de português com vocês eu vim direto da faculdade eu me formei a 17 minutos 17 minutos e 21 segundos por isso que eu me confundi achei que eu tava na aula mas eu tava dando aula que é na primeira aula porque eu fiz o concurso né pela aula da faculdade e parece né pelo jeito eu passei na escola de vocês mas o problema é que essa escola é uma bosta né por isso dá pra ver também que tem vocês aí como alunos mas agora tem eu como professor então piorou tava bom tava bom agora parece que piorou não quer fechar não quer fechar não quer fechar essa bodega só do mar dá vontade de fazer um carro não é isso que vocês puxam bom eu tenho uma matéria avançada pra passar hoje quem não fazer fica com zero quem fazer repete o ensino médio a escolha é sua todos os meus professores falaram isso pra mim eu sempre quis falar isso a escolha é de vocês entendeu mas essa escola essa escola é muito estranha cada pessoa estranha tudo torto tudo torto arruma essa coluna aí moleque é na minha faculdade tinha um campus de medicina e direto me confundia né porque vocês perceberam que eu me confundo bastante enfim eu ia muito pra esse campus de medicina eu acabei que peguei algumas aulas deles sem querer eu peguei a aula pra escrever errado e agora eu só consigo escrever assim não consigo mais escrevo igual médico então se eu vou escrever na lousa vocês vão ver que o bagulho é radical o bagulho é radical mesmo que se eu vou escrever na lousa vocês vão ter que se virar pra escrever vocês vão ter que se virar então vamos fazer a chamada vou pegar aqui a folha de chamada que o antigo professor de vocês deixou pra mim e vou fazendo não tem muita gente nessa sala né ou será que é porque tudo repetiu ou desistiram porque essa escola nossa essa escola não dá nem vontade nem de entrar aqui dentro só de ver o cheiro de merda dentro da rua você já não dá vontade de entrar né então deve ser por isso que não tem muita gente mas tá bom vamos fazer essa chamada de quatro gatos pingados que tem aqui dentro vamos lá Dragonite 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 tá dormindo acorda Dragonite dá um tapão nela aí pra mim aí valeu valeu Dragonite presente acorda fica acordado Dragonite tá presente Vitória Torrada Vitória Torrada Vitória acho que você tomou muito sol hein presente pelo menos cara de boi cara de boi cara de boi cara de boi cadê o cara de boi ah é você presente beleza tranquilo Felipe Neto Felipe Neto faltou faltou Felipe Neto faltou deve tá tweetando Piranha Piranha ah mas a Piranha sempre tá aqui eu sempre te vejo por aqui Piranha Janete Rabanete Janete Rabanete ali a Janete Rabanete presente né bom só faltou o Felipe Neto tá bom todo mundo tá presente tem pouca pessoa nessa sala realmente tá então agora o que eu vou fazer agora eu vou corrigir a lição do último professor que ele deixou pra vocês eu vou chamar um por um aqui pra avistar a folha que ele deixou tá bom eu não sei o que ele passou se for muito avançado não vou saber então vou deixar vocês mesmos corrigirem tá bom tem um cara aí na porta o que que foi acelerado ano novo tá bom tá bom me dá seu papel de matrícula aqui tá bom beleza deixa eu passar pra cá seu papel de matrícula tá bom turma turma piranha presta atenção sua piranha parece que nós temos um aluno novo um aluno meu que acabou de se sentar michel temer nosso aluno novo michel temer parece que eu fui estudar fora temer é isso que você tá estudando aqui bela bosta porque você sabe que essa escola é uma bosta então você tá na merda tá na merda completamente estudando nessa escola mas tudo bem né temos que aceitar os alunos escola pública todo mundo tem direito ao estudo entendeu entendeu todo mundo tem direito ao estudo bom eu vou chamar pra correção da lição de casa por favor vem aqui dragonite tá bom dragonite eu escolho você vem cá agora vem aqui bom deixa eu ver sua lição de casa está tudo certo daqui essa aqui é sua essa me entregou já tá bom deixa eu ver mas essa lição que o seu professor passou é muito avançada pra mim eu não sei vou precisar da ajuda de vocês pra me responder isso aqui aluna repetente Larissa Manuel ela testa de nós todos aluna do ano passado eu quero que você responda porque eu não sei então desde que você saiba 317 o professor antigo passou pra vocês eu não sei fazer a correção na verdade eu não posso falar isso porque se vocês contarem pra diretora vai dar B.O. pra mim então eu preciso que vocês elogiem pros seus pais que o melhor professor de vocês é o professor de matemática fala isso pra eles que eu vou dar 10 pra todo mundo se eu receber um elogio na reunião eu vou dar 10 pra todo mundo promessa promessa mas eu penso que todo mundo fala pros pais pros pais falar na reunião pra diretora falar comigo eu vou receber um aumento eu vou vazar daqui entendeu primeira coisa que eu vou fazer primeira coisa que eu vou fazer quando eu tiver com um milhão entendeu um ano trabalhando ganhando o salário mínimo por mês já tem um milhão e aí eu vou ter mais de um milhão e eu vou sair daqui rapidinho tá bom mas quanto que era 7 vezes 7 7 vezes 7 não 3 vezes 7 Larissa Manuela responde pra mim por favor tava lá lá no fundo da sala me deu pra ver reconhecer pela testa tá bom 73 então 73 certeza então Dragonite errou 0 pra você Dragonite repetir o ensino médio toma todo mundo que não pôs 73 na sua resposta por favor corrija sua folha e quem errou automaticamente já está com 0 quem acertou tá com 0 e quem tiver com 0 repetir o ensino médio pronto manda os documentos pra direção e vocês que se lasquem porque tá todo mundo com 0 que eu sei eu guardo minha tesoura minha caneta porque eu sou burro mentira bom agora estamos chegando ao fim da nossa aula eu já dei muita lição pra vocês eu tenho certeza que essa foi a melhor aula da vida de vocês aula que vocês vão levar mais conhecimento pra vida entendeu o conhecimento que vocês vão usar pra declarar imposto de renda várias coisas eu não preciso saber porque eu não ganho salário suficiente pra fazer isso mas deveria professor deveria deveria mas eu não ganho mas vocês vocês que vão eu sei que vocês vão vocês vão declarar imposto de renda graças a mim quando vocês declarar o imposto de renda lembrar o imposto que vocês estão pagando lembre-se de mim entendeu porque o bagulho é tudo mesmo o bagulho é tudo mesmo hardcore entendeu agora eu vou passar a lição de casa pra vocês entendeu vou fazer uma ditadura agora opa não ditadura não ditação eu vou ditar eu vou ditar eu falei que eu sou professor de matemata atinal de português parem de me julgar parem de me julgar entendeu para com isso eu fico triste eu fico triste entendeu não faz isso comigo eu vou ditadura pra vocês vamos lá ó a lição de casa é 2 mais 1 é igual a 1 vocês aprenderam não aprenderam e aí eu vou passar alguns exemplos pra vocês Dragonite Dragonite quanto que é Dragonite mais 3 Drago 3 Drago 3 acertou entendeu Dragonite mais 3 é Drago 3 então a lição de casa de vocês vai ser relacionado ao 2 mais 1 e ao 3 mais Dragonite entendeu a lição de casa vai ser de vocês memorizem a ditadura escrevam a ditadura pra vocês não esquecerem vocês vão ter que decifrar qual a diferença de uma bala e de uma bunda vocês vão ter que me entregar isso na próxima aula entendeu vão ter que decifrar e me entregar na próxima aula mas cuidado quando alguém te pedir uma bala porque vocês não sabem a diferença o pessoal fecha nossa aula aqui eu fiz um relatório pra entregar pra diretora eu quero que todo mundo assine porque aqui tá uma cláusula dizendo que eu sou melhor professor dessa escola entendeu que pra ver a gente corre vocês são top entendeu talvez que eu fale isso eu tenho um trimelico aqui mas tá tudo certo eu já fui no médico ele não soube o que fazer comigo eu tive que sair correndo porque ele ia me internar mas tá tudo certo vocês não escutaram isso que eu acabei de falar entendeu bom eu quero precisar que todo mundo assinasse aqui porque ia me ajudar muito a diretora dessa escola vocês sabem como que ela é rígida a diretora vocês sabem como que é a Big Taste entendeu então eu preciso que vocês assinem por favor já passei a lição da próxima aula e aí eu quero que todo mundo traga decifrado a diferença da bala e da bunda e eu queria que vocês assinassem isso aqui antes de você ué bateu um sinal antes de você sair vocês vão assinar pra mim né eu preciso que vocês assinem aqui mas todo mundo já foi embora e agora a negra vai assinar todo mundo já foi embora mas você vai ficar aqui comigo né e aí e aí E aí